Na verdade, foi uma odisseia para conseguir trazer esse motocultivador para cá. As empresas que fazem entrega, mesmo a gente pedindo pela internet, só entregam até flores. Os 50 quilômetros para dentro, para os assentamentos, eles não entram. Então a gente tem que se virar e dar um jeito de chegar. A gente tentou ver com o rapaz que faz a lotação para cá. Era muito peso e muito volume para entrar. Na van dele. Então a gente tem um vizinho e a gente conversou com ele e ele foi lá com o Flávio para buscar. Bom, a gente ficou bem empolgado quando chegou porque a gente demorou 4 dias com ela aí. A 50 quilômetros da gente, não é muita coisa, né? Então assim, está aumentando a ansiedade. A gente vem com essa grade aí, que é muito útil. Porque além de ajudar a não deformar a caixa, né? Também serve depois como uma bancada de trabalho. O motor vem acoplado numa espécie de cavalete. Como a gente não leu o manual antes, por causa da ansiedade, a gente dispara-fusou. Mas não tinha necessidade, porque o motor ia ficar pendurado nesse cavalete para poder ser montado. Isso ia facilitar a montagem. Então aí estão tirando as peças. Entendeu? É diária, viu? Não, não. De rocha, de rocha, de rocha. Interessante. Quero curar. Eu estava pensando, mas aí não sei o que você ficou conseguindo com ele. O que você tem? E a gente ficou bem feliz dele não ser de câmara, de ar. Porque um dos terrenos acidentados ia ficar furando, né? E no caso, não vai acontecer isso. Cada peça mais trágica que deve estar, veio então acima. E as outras peças vêm empaçadas. Então vocês podem acompanhar e é retirado das peças. Essa parte que o Davi está tirando é um dos dois órgãos de faca da inchada rotativa do que vem aqui. São dois órgãos e cada uma é uma direção. Essa é a barra onde as facas são montadas. Essa montagem não está especificada no manual. A gente tem que procurar a imagem para se descer. Tenho saindo a mesma coisa. O meu está ali. Olha lá o meu lá. O meu? Tem um braço. Está muito forte. É um motor pesado. E o guidão a gente preferiu tirar com bastante cuidado porque ele já veio conectado, né? Os fios já vieram conectados na parte do motor. Então a gente tirou aí com bastante cuidado para que esses fios não se desconectassem. Essa bolsa dele, que o Davi está tirando, veio o manual, as ferramentas e os parafusos, muitos parafusos. Esses são os discos da faca da inchada rotativa. São vários e vários passos. Esse aqui é para encaixar os inclementes. Aí tem o IVEC, o descador. Tem o momento em que a gente vai de fato tirar o motor de dentro da caixa. O ideal era tirar com a grade. Mas como já te lembrou, a gente na ansiedade não leu o manual, não procurou pelo manual para poder retirar. E como um dos parafusos já estava solto, a gente nem imaginou que poderia ser um cavalete, né? Não passou pela cabeça. Então o Flávio soltou um dos parafusos e aí os três juntos tiraram o motor daí. Motor bonito, né? Motor novo é bonito, né, gente? E esse aí não está guardado. Porque hoje em dia as famílias são menos numerosas. Então a gente não tem tanta força de trabalho no campo quanto na época dos nossos avós, que eram muitos filhos para ajudar com serviço. Daí a necessidade de hoje, você tem uma mecanização. Mesmo que seja uma mecanização leve ou pequena, até para causar menor compactação do solo. Para a gente que tem a preocupação com esse foco, né, em agroecologia, a não compactação do solo é uma preocupação. A montagem é relativamente simples. Ela é bem intuitiva, na verdade. Você vai montando e vai percebendo aonde devem ser encaixadas as peças. Mesmo assim, acredito que o manual deveria vir um pouco mais específico sobre essa montagem. O que é o ar? O que é o ar? O que é o ar a hora? A terra? O que é o ar? O que é o ar? O que é o ar? O ar. E a gente sempre está aqui, daqui. Daí? Daí? Aqui a gente já transformou o cavaleiro de mangancado de trabalho. Boa. Boa. Né? Boa ideia, né? Além de preservar a integridade do... Onde está a vensura? Aqui a gente tá vendo o que que vem dentro da bolsa verde, tá chave, tipo chave de vela, um jogo de chave de boca, e essa daí é a manivela pra ajustar o guidão, a altura do guidão, o eixo, também ali no guidão, vários pacotes para fazer. Travinhas para segurar os fios? É. Exato. Mais travinhas para manter os fios, não é? Bom, gente, então está aqui o modo cultivador já montado. A fiação elétrica já veio encaixada, já veio organizada dentro da caixa. Então você tem aqui, é uma máquina muito bonita, né? E a gente está esperando que além da beleza ela também seja bastante funcional. É bom prestar atenção, gente, nas indicações todas, em todos os avisos, né? Aqui está dizendo que esse filtro de ar ele vem sem o óleo. Também vem uma etiqueta amarela com essa informação para colocar o óleo até o nível indicado antes de ligar o equipamento. Certo? Então isso aqui também vem a indicação aqui, ó, para manutenção e limpeza do filtro de ar consultar o manual. Nós achamos que o manual poderia vir mais completo, principalmente na questão da montagem do equipamento. Não era tão simples quanto nós pensamos que era. Embora sim, quebrando um pouquinho a cabeça, a gente conseguiu montar a máquina. Mas poderia ser indicado de melhor forma no manual. A gente viu manuais de outras marcas melhor, com informações melhores, né? Melhor colocadas. Então esse aqui é o botão de ligar e desligar a lâmpada, né? O farol que vem junto. Aqui o tanque de gasolina, de combustível. O motor que nós escolhemos, ele tem 7 HPs, né? Os 7 CVs de potência. É um motor bastante potente. Ele é capaz de puxar aí uma carretinha. É capaz de puxar um total de até 300 kg. Tá bom? Então você tem aqui os botões para acionamento, para ligar a galvilina, para o afogador. Em outro vídeo a gente vai mostrar para vocês tudo com mais detalhes. Como acionar, como ligar esse equipamento. E a gente pretende mostrar ele em funcionamento também. Então aqui, hoje é só para mostrar como é que ele ficou depois de montado. Aqui ó, também a questão das etiquetas que eu estava falando para vocês. Ele vem com as indicações de capacidade de óleo, né? A largura do equipamento, o modelo. Isso aqui é importante quando você for comprar peças, quando você precisar fazer a manutenção, você ter essas informações, elas vão ser muito úteis. Aqui as braçadeiras, né? Colocando os fios no lugar para organizar eles melhor, para evitar acidente. Então estou só mostrando, dando uma vista geral para vocês, de como que ele ficou montado. Vocês viram que esse paralama aqui, ele também veio desmontado, não veio junto. O eixo com as rodas, como fica. A gente gostou bastante das rodas não serem de câmara de ar. É uma borracha firme, aparentemente bem durável. Vai se comportar bem aqui no terreno. É importante também não utilizar o aparelho sem colocar esse protetor. Principalmente quando for utilizar a inchada rotativa. Porque pode ser que voe pedaços, né? Galhos, pedras, no operador da máquina. Vou mostrar para vocês agora como ficaram as facas montadas. Então, tem o disco aqui das facas. São duas peças. Ele vai... Na caixa vem as facas. Vem dois jogos de facas. Por quê? Porque são duas direções diferentes. No manual não está mostrando como que essas facas devem ser montadas. Então, o que nós fizemos foi procurar imagens na internet. E procurar nos guiar por essas imagens. Tá certo? Vem todos os parafusos, vem certinho. Aqui as presilhas, também vem certinho as presilhas. Aqui vocês podem ver, né? Essas porcas, elas são daquelas porcas com as arruelas. Que com a trepidação elas vão ficar mais ajustadas. Porque é uma máquina para aguentar trepidação. Então, não pode ser qualquer porca e nem qualquer arruela aqui. Tem que ser dessa que ela se aperta com trepidação e não o contrário. No outro vídeo eu trago para vocês o nome direitinho desse tipo de porca. Tá bom? Então, são duas peças. E montadas juntas elas vão ter essa área aí, ó. Então, a gente já está doido para ver essa máquina funcionando. E a gente espera poder estar trazendo isso. Loguinho, rapidinho. No próximo vídeo. Porque, infelizmente, como a gente não tinha informação do óleo que era necessário para utilizar na máquina. A gente não tinha óleo aqui. Então, a gente teve que providenciar. Não encontramos aqui na nossa região. Tive que pedir o óleo de outro lugar aguardando chegar para colocar em funcionamento. Então, até o próximo vídeo. Voltando a falar sobre o óleo. A máquina vem com essa etiqueta aqui de atenção. Explicando que o equipamento não vem com óleo na caixa de transmissão. Nem no cápter e nem no filtro de ar. Lembrando que o filtro de ar é a óleo. Para impedir que a poeira venha a sujar o motor. Certo? Então, é o filtro de ar a óleo. E aqui está as indicações do tipo de óleo que você deve providenciar para colocar no seu motocultivador. E eu estou te passando essa informação previamente. Porque quando o equipamento chega, você está doido para testar. E se você não tiver esses óleos e já estiver providenciado, você vai ter que esperar um pouco. Então, o óleo para a caixa de transmissão é essa especificação aqui. SAE 90, SAE 90. E o óleo para o cárter do motor e para o filtro de ar é o mesmo óleo. É o óleo dois tempos. Aquele óleo que a gente compra para moto. Certo? Que é o 20W50. Esse aqui já foi bem fácil de achar. Porque em qualquer lugar que o pessoal ande de moto, tenha motor de dois tempos, vai ter esse óleo. Esse da caixa de transmissão é que foi mais complicado para encontrar.